Salve nação rubro-negra! Bem-vindos ao canal Flashorts! O Flamengo visita o América Mineiro neste domingo, dia 26 de novembro, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer hoje, já garante a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. A vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0 no Maracanã deixou o Flamengo vivo na briga pelo título brasileiro e precisa vencer para se manter na cola do Palmeiras e do Botafogo. E quem sabe, assumir a liderança do campeonato, dependendo dos resultados dos rivais. Para a partida, o técnico Tite tem o elenco completo à disposição. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Considerando o cenário da partida, onde o América Mineiro não tem mais objetivos na temporada, enquanto o Flamengo busca a liderança do Campeonato Brasileiro, é esperado que o Flamengo tenha o controle do jogo, mesmo atuando fora de casa. O jogo deve ser equilibrado, mas o Flamengo é o favorito para vencer. O time carioca tem mais qualidade e experiência, e deve aproveitar as oportunidades que criar. Deixe seu placar nos comentários. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades do Mengão. Saudações rubro-negras! Hashtag Flashorts